Fala galera, beleza? Quem fala com o seu Force? Bem-vindo mais do vídeo, saindo de volta com mais um game. Esse aqui é o Swarm Grinder, eu ganhei aqui dele faz um tempinho e é um roguelike em pixel. E vamos testar ele pela primeira vez e vambora. Olha isso, é muito bonitinho, velho. Olha os personagens. Tá, olha que robô legal. Tá, Bullet Storm, Butcher a gente não tem liberado, Bombard, tá? Tá, tem três personagens. As skills a gente só tem uma. Ok, vamos jogar, vambora. Vambora que a gente quer jogar. Tá, anda, tá? Botão direito, controle de gadget. Espaço, enter, aceito, ok. Tá, é estilo Vampire, né? A gente ataca sozinho. Tá, a gente só... Mas é muito... Ai, 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 calma, 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 calma. Calma. Tá, a gente tem uns objetivos. Eu tô pegando tipo combustível, tá? Mining Zone Clear. Tá, a gente tem que limpar 25 zonas... É, a gente tem que limpar 25 zonas de mineração pra ganhar o jogo. Cada zona que a gente limpa, a gente ganha... Três opções de upgrade, tá? Ai, 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 mano. Eles tão no meu upgrade, cara. Ok. É, ricochete, minigun ou chance de crítico? Ricochete. Tá, tá. Cara, não sei muito bem pra que que é essa gasolina, viu? Tá, peguei vida. Vamos pra próxima. Lembrando, né, deixa o lado... Meu Deus, toda vez que eu olho pro lado, acontece alguma coisa. Facemaker, passiva. É, uma habilidade que facilita você sobreviver e dar upgrade diferente pro personagem baseado na vida. Pega. Ah, eu só podia escolher um, eu nem vi os outros, tá? Ah, eu vi as bolinhas vermelhas e inimiga, agora eu entendi. Calma. Calma, calma. É, vamos nos conhecidos. Ah, eu sei o passar já era, né? É porque eu ainda não sei, então não aparece o que é. Torch. Ah, da queimadura, ok. Ok, gostei, gostei, gostei. Pega a vida, tamo bem. Inclusive, né, deixa o like, comenta e compartilha. É, o esquema que eu vou fazer, eu vou trazer sempre algum jogo novo e vai ser... Vou trazer sempre algum jogo novo e vai ser normalmente um vídeo só. E aí, se você quiser continuar vendo mais gameplays desse jogo, eu vou postar mais no Force Indie, tá? Que é meu outro canal. Então, sempre eu vou apresentar os jogos aqui e se você quiser continuar vendo. Ou se o vídeo for muito bem, eu trago mais aqui. Mas, novamente, eu vou continuar jogando no Force Indie, beleza? Então, apoiem aí os jogos. E esse vai ser o esquema, tá? Meu Deus, velho. É difícil, cara. É muito bicho, mano. Eu não sei se eu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já morri, cara. Cara, é muito bicho. Não, calma aí. Calma, calma, calma. Calma. Não, reinicia. Controle de... Tá, o botão direito na teoria faz algo. Quer dizer, não agora, mas... Ó, já tem um aqui. Mas essas bolinhas vermelhas são os inimigos. Acho que tá meio... Calma, acho que tá meio alto, não tá? Vou deixar assim. Arsenal. Bufa todas as habilidades ativas, tá? Não tenho nenhuma habilidade ativa. Pro próximo, a gente tem que fazer 25. Calma. Nossa, ok. Nem peguei direito, velho. Só caiu em cima de mim, eu nem escolhi direito. Gente, vamos com calma. Calma. Meu Deus do céu, velho. O que que é isso daqui? Railgun? Ativa. Ah, agora sim. Nossa, mas é pra onde eu tô olhando. Ah não, ele taca sozinho. Eu pensei que eu tava usando, eu não tô usando não. Ele tá atacando sozinho. Calma. Mano, é difícil progredir, velho. É muito bicho. Calma, vou matando os bichos. Vou matando os bichos com calma. Sai no meio todo mundo, sai no meio todo mundo, sai no meio todo mundo. Gente, eu não consigo progredir, mano. Ok. Vou pegar isso aqui. Tá. Minigun. A gente carrega mais rápido. Minigun. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Eu não sei o que a gasolina faz direito, viu? Muito bicho, muito bicho, muito bicho. Calma. Wave em 30 segundos. Liberei tudo e saí correndo. Liberei... Nossa, ainda faltou um pouco. Não liberei tudo, não. Tem que liberar todos os bagulhinhos vermelhos, tá vendo? Queima eles. É... Queima eles. O que que aparece esses dois aqui só? Eu não tô entendendo. Ó, tá tudo cheio ali. E agora? Tem uma chave ali. Peguei e saí correndo. Um de três. Ok. Cara, eles não morrem, velho. Eles não morrem, gente. Eu vou morrer. Liberei muito, liberei muito, liberei muito. Tem uma torre ali. Um Crested Blade Launcher Skill. A primeira vez que você acerta o inimigo dá dano extra. Aumenta o dano dado em habilidades marcadas como Blade. Eu nem sei se eu tenho alguma. Vou pegar... O primeiro hit que eu dou neles dá mais dano. O que que é essa antena, velho? Estação de combustível. Eu não sei pra que serve o combustível ainda. Se acabar eu perco? Gente, os bichos não morrem, mano. Eu não sei pra que serve o combustível direito. Eu vou atacar mais rápido? Deve chegar no final do mapa. Ai, 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 ai. Chega, chega, chega. Calma, calma, calma. Não consigo quebrar o ouro. Cara, mas a gente tá muito fraco, velho. Mano, os upgays é meio confuso pra mim. É, realmente, quando a gente tá com combustível alto, a gente ataca mais rápido. Aquele bicho com cérebro, que parece um cérebro ali, ele explode. Mano, eles não acabam. Boa. Ai, já tá... Eu acabei em um e vem outro wave. A gente tem que progredir, a gente tem que progredir, velho. Tá difícil demais. Acho que ficar aqui é uma boa. Como é que não adianta nada matar eles, né? Esse que é o problema desse jogo, né? Meu Deus. Vou morrer. Tipo, nesse jogo não adianta nada matar eles. Porque eles tem que progredir ali no mapa, né? Isso é um problema. Calma, calma. Ainda tamo vivo, ainda tamo vivo. Pô, essa estação de combustível é boa, hein? Minha metalhadora. Olha, ela tá com isso aqui, né? Eu posso colocar mais três e aí tem, tipo... Quando você tiver seis, tem, tipo, essa que eu não sei o que que é. É, ataca mais rápido. Diminui o tempo, diminui a quantidade de balas máxima, né? E mais o cooldown, né? Ó. Vou melhorar a minigun de novo. Ouro. Calma, calma. Vou limpar isso aqui. Eu vou continuar. Mas esse hit aí que ele dá aleatório é muito ruim, velho. Ok, vambora, 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 vambora. Tem que ir pegando os combustíveis. Tem que ir pegando os combustíveis. Meu Deus, liberei muito, liberei muito, liberei muito. Tá pressionando o botão esquerdo e o botão direito no mouse pra ver se realmente não faz nada, mas realmente não faz nada. Não tenho nada pra ativar. Nossa, meu Deus. Vou morrer. Não, 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 não. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Cara, eu quero pegar combustível, mas não consigo chegar. Calma, calma, tô vivo, tô vivo. Vida. Peguei. Calma, calma, ainda tô vivo, ainda tô vivo. Ainda tem esperança, ainda dá. Calma, tá tudo sob controle. Calma, calma. Liberei o upgrade ali, dane-se. Arsenal. Vou nesse, eu vou nesse, eu vou nesse. Railgun, vê se melhora isso. Balas que explodem. Atacar mais rápido. Aumenta o tanto de bala máxima e diminui o intervalo que atira. Diminui o cooldown de todas as habilidades marcadas como rapid fire. Mas eu não sei qual é isso, eu tenho outra. Vou pegar. Não sei se a minha bala normal é rapid fire. Mas o upgrade desse jogo é meio confuso, velho. Muita informação. Vou limpar essa wave aqui. Ouro. Nossa, aquele cara dá dash. Tô quase limpando, tô quase limpando, tô quase limpando. Boa, 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 boa. Ah, aquele ali eu já peguei. Meu Deus. Eu liberei um monte. Cara, é muito longe. Ai, 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 ai. Tô me cercado, tô me cercado, tô me cercado. Ferrou, 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 ferrou. Calma. Gente, esse jogo é muito difícil, mano. Ele vira sozinho pra onde ele tá atacando. Cara, mas ainda tá tão longe assim, cara? Não é possível. Também que eu não tô progredindo muito, né? Eu tô voltando pra ficar vivo, né? Mas, mesmo assim. Cara, a gente vai morrer em breve. Morri. Não dá, eu tô tentando rushar ali. Meu Deus, tem um bagulho ali. Pô, esse aqui é grande, hein? É estação o quê? De dano, é isso? Que tava ali? Nossa, vai vir uma wave aí. Morremos. O que é estação de dano? Nossa, ferrou, morri. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, é muito bicho, é muito bicho. Morri, 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 morri. Ah, sobreviva há 10 minutos. Já fiz algo. Cara, é muito difícil, velho. Caraca. Ah, mostra as escritas que eu habilitei, né? Não, vambora. Não, calma aí, velho. A gente tem que ganhar uma vezinha, pô. Ó, vamos no mais perto já. Já vamos... Aqui, agora a gente já sabe jogar. Ó, já liberei aqui o upgrade. É... Não mostre isso de novo. Vou pegar sempre o que eu não sei. É... Aumento o meu crítico, beleza. Vamos no 17 aqui, ó. Cai! Meu Deus! Funo desconhecido. Uh! Olha! Esse aqui é legal. Gostei desse skill, gostei desse skill. Tá, tem uma... 10 metros. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ruxa, 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 ruxa. Boa. É... Vou pegar também sempre que eu não sei. Fitter blades. Tá, blade é vermelha. E acho que a... Qual que era a outra? Que é de tiro que tava marcado e amarelo. Tá, tô entendendo. Ah, solta umas peninhas. Legal, legal, legal. É... Vamos pra cá. Cara, tô ruxando, velho. Ruxa o upgrade. Esse aqui é seu meta. Não fico muito pra trás. Ó, gate... Tá. Vou pegar o desconhecido. Scattershot. É, rapid fire é amarelo. Blade é vermelho. É, é vermelho. Sei lá, rosa. Ah! Tá, tô gostando, tô gostando. Pega aqui o ouro. Não sei pra que serve, mas pega. Nossa, a gente vai ter um cooldown mais... Condal reduzido aqui. Calma, 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 calma. É... Vou pegar as penas. Mais uma... Mais um Blade Count. Aumenta o... Deve ser os projetos de tudo... Todos os bagulhos que é Blade, né? Eu vou pegar porque eu tenho mais... Porque eu tenho duas, né? Ó, tô dando duas giradas agora. Tá, tô entendendo o jogo. Tô entendendo o jogo. Tô entendendo o jogo. Tá. Ah, roxo é... Esse roxo é passiva. Esse amarelinho é tipo... Armas que atacam rápido. Esse daqui é armas, tipo... São, sei lá, melee, né? Tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Tô aprendendo a build. Tô aprendendo a build. Agora acabou. É... Eu vou pegar mais da pena. Mais um pra projéteis de Blade. Ok. Ah, agora acabou, velho. Agora que eu aprendi, acabou. Não! Meu Deus, velho. Meu Deus. Pegar um alcancezinho não vai machucar ninguém, viu? Calma. Eu tô atacando muito de perto agora. Tem que tomar cuidado. Blade. É... Depois de atacar, crio uma área... Crio uma área... Crio uma área de dano. Inimito que entra nessa área... Vamos tomar o dano uma vez. Vou pegar. Ah, eu vi ali a areazinha. Ih. Wave. Limpei a wave, limpei a wave. Vambora, 25 metros. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vamos farmar, vamos farmar. Agora a gente tá com a build. Agora aprendi a jogar, velho. Agora aprendi a jogar. Agora aprendi a jogar. Boa, boa, boa. Ai, quase cai em cima de mim. Vou pegar tudo isso. Mais um... Esse aqui é o último, né? Vai ser mais um projétil. Ó. Ah, diminui a área, mas tem mais um projétil. Ela ataca um inimigo a mais antes de... A pena atacar um inimigo a mais antes de cair. Vou pegar. Parece bom. Tem umas 18 metros aqui embaixo. Ai, não explode não. Ai. Combustível. Você sempre consome combustível. Se o seu combustível chegar a zero, você gasta vida no lugar. E se eu estiver cheio, vai fazer você ficar sobrecarregado. Quanto mais sobrecarregado você fica, mais você se beneficia das habilidades do seu personagem. Os inimigos podem dropar combustível quando morrem. Tá, entendi. Ok. Então é importante a gente ter combustível. Se não, eu vou gastar vida. Meu Deus. Caraca. Nossa, eu estava muito sem combustível. Se caísse aquela barrinha, eu ia começar a gastar vida. Continuar o pano. Acerta mais o inimigo. Vou pegar o último nível de projéteis. Eu gasto cada... Não sei. Quanto mais eu upo, mais combustível eu gasto, velho. Eu preciso melhorar essas lâminas de... Eita, esse aqui é vermelho. Ah, é porque acho que eu... Nossa, não, 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 não. Pega isso. Meu Deus. Aumenta meu move speed. Ah, mais longe. É isso que eu quero. Meu Deus, tem um boss. E vai vir uma wave ainda. Pega combustível, pega combustível. Pega combustível, pega combustível. Vida. Limpei a wave. Aqui não tem essa... Ah, não. Não limpei a wave ainda. Limpei os bichos. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Não tem essa, não. Que a gente mata. Ai. É... Vou pegar isso aqui, vai. Não peguei nenhuma vez. Ricochete. Atacar mais... Rapid fire damage. Aumenta o dano. E mais... Consolve mais combustível. Aumentei o dano. Ah, posso pegar os dois. Atacar mais de longe ainda. Ah, como eu realmente consumo... Começo... Começo a consumir mais combustível. Porque você tá muito sujo, velho. Calma. Pô, da hora esse joguinho, hein, mano. Lembrando, né? Apoia aí o canal, velho. Deixa o like, comenta aí, compartilha. É... Tê-lo um live lá vários dias da semana na Twitch. Squidpon teve uma força de XS, sempre duas da tarde. Ai. Calma. Vou pegar a passiva, vai. Aumenta a chance de crítico enquanto tiver menos de 40% da vida. Não sou muito fã, não. Vou pegar. Não valeu a pena pegar a passiva, viu? Não valeu a pena. Calma, calma, calma. Tô avançando muito. Cara, gasta muito combustível, velho. Criou um bagulho pra, sei lá, gerar combustível um pouco, sei lá. Ai, estação de combustível, meu Deus. Mais uma chave. Pega a chave, e aí? Eu gastei onde essa chave? Eu nem sei. Eu não tinha uma já, ou foi na passada. Eu não sei. Vou pegar a pena. Tá acabando os upres da pena. Increase the base damage, aumento o dano. Vou pegar mais ricochete. Acho que faz mais sentido. Tem alguma coisa diferenciada ali na esquerda, ó. Embaixo da minha câmera, tá vendo? Será que é onde eu gasto essa chave? Esses bichos que explode é chato, hein, mano. Ah, saí rushando e é isso aí, velho louco. Tô louco. Tô louco. Tá. Ah, é outra chave. É, vamos pegar esse ouro aqui, tá dando bobeira. Pô, pegar a velocidade de movimento não seria ruim, viu? Pegar a velocidade de movimento não seria ruim. Muito bicho, muito bicho, muito bicho, muito bicho, muito bicho, muito bicho. Calma. Não dora pra vida, não? Ah, é, derrubou uma. Cara, é mó longe essas chaves, velho. Nossa, tem um escorpião ali, mano. Calma, calma. Tô avançando, tô avançando, tô avançando. Calma. Cara, é muito combustível, consome, velho. Combustível ferra muito, mano. Tô chegando. Pô, mas tem tanto bicho no meio do caminho. É muito combustível que consome, cara. Calma, calma. Nossa, vim uma wave, tá? Ainda bem que tem isso aqui. Calma, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Sem explodir, sem nada. Peguei a chave. Ah, pegar três chaves e dar isso aí, ok. Return of the Blades. Zou, é um vermelho. Ok, eu vou upar ela. Elas vão voltar quando o projeto acabar. Todos os inimigos tocados vão receber o dobro de dano. Então elas vão ir e depois voltar e dar dano. Ok. Pega isso aqui, mais ecochete. Ok. Algo, nem vi. Feito de combustível. Gente, vamos dropar combustível? O que vocês acham? Meu Deus, é muito bicho. Matei dois mil inimigos. Dois mil, se exato. Dois mil inimigos em uma run só. Cara, mas o combustível dá muita agonia, velho. Porque acaba muito rápido, cara. Conforme você vai upando. Acaba muito rápido, mano. Tem mais do que melhorar ainda? Acho que eu upei no máximo elas, né? Acho que elas não vão aparecer mais. Calma. Tem um bagulho aqui, ó. Tipo, combustível é o anti-rápido, mas ele acaba muito rápido também. Não morre, não morre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, não morre. Não morre. Vida, 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 vida. Vida, algum lugar, por favor. É, pega e atacar de longe agora. É, velocidade ou aumento. Ah, acho que é quando... Ai, vida. Boa. É quando a metadeira 2 vem em cooldown, eu acho, né? Que ele aumenta a velocidade. Gente, ferrou, mano. Ferrou não, ferrou não, ferrou não. Tamo bem de novo, tamo bem de novo. É, 15 metros. Quantos faltam? Quantos faltam, velho? Não tô vendo muitas setas. Na real, só tô vendo uma, velho. Não me ataca, é proibido de me atacar. A NASA acabou de confirmar que é proibido. Pô, bicho que explode não vale. Ah, não consigo progredir, velho. Os bichos não morrem, mano. Ah, veio um monte disso. Cara, quantos faltam, velho? Não era 25 pra zerar? Quantos tem? Ah, eu tenho 15. Caraca, é muito difícil, velho. Que isso é muito difícil, mano. É... Pega a metadeira dura agora, né? Ricochete. Vou pegar ricochete. Eu acho que vou ficar sem combustível. Eu vou morrer alguma hora, velho. Que consome muito. Meu Deus. O que é que tem combustível? Tá, já curei tudo. Tá safe. Tem que ter sempre bastante bicho, velho. Pra dropar bastante combustível. Só que aí eu tô mais hit também, né? Ó, já tô sem, ó. Cara, eu tô consumindo muito combustível, velho. Olha! Errou. Aumenta o dano. Até ataca mais rápido, eu acho, né? Nossa, o combustível tá sendo um problema, velho. Nossa, bicho que explode não vale. Por que todo jogo desse tem um bicho que explode, né? Gente, sai de trás de mim. Meu Deus, vou morrer. Morrer não, me curei. Me curei, tá safe. Vou me curar mais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Curei, tá safe. Dano. Caraca, explode logo, velho. Da agonia desses bichos que explode e não morrer rápido. Meu Deus do céu. Vai vir uma wave ainda. Errou. Imagina dropar um HPzinho pra nós, hein? Ia ser legal, hein? Ai, mas dropou ali no meio. Calma, tem aqui. Peguei, 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 peguei. Nossa. Meu Deus, ricochete. Nossa, o tanto de bicho, velho. É, 19, falta 6, velho. Caraca, 6 é muito, mano. Nossa, sobem mó rápido as coisas. Nossa, mas olha o combustível que eu peguei. Calma. Combustível, combustível. É, eita. Peguei aquilo ali, não sei o que era, mas peguei. Um lead, calma. Shot with a wider shot in angle and shoot its bullets twice a time. Tá, ataca duas vezes mais rápido, é isso? Ou duas balas por vez, morri. Não morri, tá safe. Errou, não tenho cura. Peguei, peguei cura, peguei cura. Com o encuroteio muito combustível, ele gasta o combustível muito rápido, porque ele sobrecarrega, né? Então a minha vida nesse jogo é pegar combustível sem parar. Já liberei o pigwage. Curei, curei. Tá tudo sob controle. Pega mais, tem mais? Tem, ricochete 3. Tem mais. Meu Deus, meu Deus Vida Falta quatro, falta quatro, falta quatro Falta quatro, falta quatro Pra cima Mais um upgrade, mais um upgrade Ai, ai, ai Boa Calma, eu quero completar A metralhadora Ok, falta dois desse, né Tá Nossa, esse que ataca a cara em volta Esse daqui, eu não peguei nenhum upgrade Coitado Olha, o escorpião deixa um veneninho no chão Que safado Gente, combustível Quebra o ouro Nossa, melhor coisa Melhor coisa Esse bagulho que dá combustível, velho Melhor coisa Tem muito bicho, gente Olha, a gente limpa tudo, velho Ok, a metralhadora acabou Peguei tudo Nossa, mas consome um combustível lascado Será que tem upgrade no menu? Deve ter, né Se eu ganho ouro, né Se eu ganho ouro, eu uso ouro pra alguma coisa Calma Calma, mata os bichos, mata os bichos Combustível, combustível, gente Combustível, gente Combustível, gente Caraca, não chegava nunca, né Último Último Meu Deus Meu Deus Blade É... A mãe tá acrítico com as blades Eu tenho duas Pega O que é isso? Estação de dano Nossa senhora É bom funcionar Porque tem muito bicho 5 mil inimigos em uma run Gente Calma Calma, calma, calma Explode pra lá Explode pra lá Explode, exato Cara Cara, os bichos Respawnam numa velocidade Meu Deus Meu Deus O tanto de inimigo Que saiu de uma vez, velho Caraca, velho O tanto de inimigo Que saiu de uma vez Nossa, ele é muito grande Essa desgraça De ser último bagulho Nossa Quase morri Qual que falta? Tá quase Meu Deus É um boss Meu Deus Meu Deus, gente Ferrou Temos um problema grande Vou morrer Vou morrer Ai Nossa Pegar cura Tomei Ai Não consegui sair a tempo Nunca consigo sair disso a tempo Dessa vez saí pela primeira vez Mentira Mentira que pegou Vou morrer Meu Deus É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Cara Tá no meio Posso matar o tentáculo Dá bastante drop Meu Deus Cara Que eu chego perto E liso Essa desgraça Desse ataque Ai Tem que tacar O maldito Me travou Mentira Que pegou Velho Ai Lute Por isso que eu chegar perto dele A gente tem que meio que sair Ai Fiquei preso Ah Tem outro mapa Labirinto Nossa Acredito que eu morri Cara É muito difícil Velho Butcher Habilitando outro personagem Habilitando mais um mapa Caraca Deixa eu ver uma coisa Ah Workshop Ah Tem upgrades Modo Ah Labirinto Jardim Ah Legal Nossa Evolução Tem bastante coisa Legal Mas é isso Esse foi Steam Grindr Se vocês curtirem bastante Eu trago mais Mas Devo jogar mais No meu canal secundário Tá no Force Indie Então É isso Deixa o like Vai conferir o Force Indie Também deve estar aparecendo na tela Lá em meu Force Indie Force Snap Esse canal Vai assistir mais vídeos Se inscreve Live na Twitch Duas da tarde Sempre Force X10 Me segue no Twitter também Meu Twitter é ForceX10 Segue lá Nos vemos para o próximo vídeo Até mais